Olá turminha, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Shalom Centro Automotivo Meu nome é Michael, galera Vou mostrar pra vocês a precisão De ter uma ferramenta Pra ver vazamento de água A gente tá com esse Passat alemão A gente trocou com a redentada dele há pouco tempo É um Passat 2.0 16 válvulas FS Turbo 2008 Esse carro tá O cliente tá relatando que tá sumindo água Sumindo água, sumindo água e não vê De onde vai, né? E eu deixei ele bastante tempo funcionando aqui E não vazou nada Então, aí a gente colocou o manômetro de pressão Da QTest Top A gente tá com outro carro também ali Que eu já vou mostrar pra vocês, sumindo água também Pronto, coloquei um bar de pressão aqui Tá vendo? Já tá caindo já E já achei o defeito Olha o defeito aqui nas mangueiras Tá vendo aqui? Do trocador de calor, tudo A mangueira do trocador aqui Tá vendo? Esse trocador de calor Tá podre, né? Agora aqui, olha o radiador dele também Tá vendo ali? Vazando pelo radiador também E aqui, ó Vou dar um zoom ali pra vocês verem, tá? Olha aqui, ó Fizeram uma conexão aí Essa mangueira direta Com certeza ela rasgou Fizeram um jump aí, tá vendo? Colocaram um cano E o que que acontece? O cano apodreceu Tá vazando também, galera O cano apodreceu, né? Deixa eu ver se consigo pegar daqui Pra vocês verem melhor Aqui também, ó Embaixo da conexão Tá vendo? Dessa mangueira Aí galera, é meio complicado, né? Tem que ver se acha essas mangueiras agora Que é meio complicado Tá vendo? Vendo o trocador Passa pelo radiador Então aqui vai ter que mexer no radiador Não Ó Fazendo pelo radiador, ó Também, né? Olha lá, viu? Tem que trocar o radiador Mexendo nessa carcaça do radiador E trocar essas mangueiras Tem que ver se acha essas mangueiras agora Meio complicadinho de peça aí Né? E aqui, ó Então isso é precisão de uma ferramenta, né? Tranquilo, ó Agora a gente tá também aqui É... Agora a gente tá aqui com Siena 1.6 16 válvulas Motor torque Né? Esse carro tava sumindo água Sumindo água Sumindo água E o cliente só vendo pingo Só vendo pingo Só vendo pingo O que acontece? Bomba d'água Colocou a ferramentinha também ali Colocamos nela aqui, né? Já estourou na hora a bomba d'água Terminou de estourar Né? A gente tá fazendo a substância Tá fazendo a troca agora dela Galera, é ruim pra tirar essa bomba, hein? Meu Deus É... Os parafusinhos bem Bem complicadinho, né? Vou mostrar a bomba que o cliente forneceu aqui Deixa eu pegar aqui Ele trouxe essa marca, né? Eu não uso essa marca Eu não aplico aqui na oficina Eu vou aplicar porque Foi o cliente que trouxe, né? Não tenho histórias boas com ela Pera aí Tranquilo, ó Essa marca, tá? Ele trouxe, a gente vai instalar Galera, essa bomba é ruim de tirar, hein? E de instalar ela também Meio complicado, hein? Mas dá Tem que ter uma paciência E o jogo de cintura ali Ó a bomba dele Bomba bem... Bem... É complexa mesmo, viu? O engenheiro complicou nós Tá? Ó Então Dois coelhos matados Com uma cajadada só Só com ferramenta Tranquilo? Gostou? Deixa o like pra gente ir Compartilhando esses vídeos Se inscreve no canal Valeu!